Na cidade de Pedra Azul, no Vale de Equitinhonha, munições e uma submetralhadora foram apreendidas em ação da Polícia Militar. Vamos saber dessa ocorrência com o repórter Fantoni Peço. Aí a estilharia é pesada, hein, Fantoni? Nicomedes, na cidade de Pedra Azul, a polícia fez uma importante apreensão. Há muito tempo as equipes tinham informações a respeito de uma submetralhadora de fabricação caseira, mas aguardavam o momento justamente de apreender esse armamento calibre 380 e ontem foi o que aconteceu. As equipes estavam em patrulhamento e receberam informação. Daí Nicomedes a gente fala a importância do Disque Denúncia 181. Se a polícia receber a informação, se o Curió cantar Nicomedes, a polícia vai trabalhar e foi o que aconteceu. Os militares estavam ali entre o bairro Bela Vista e o Manuel Guzmão quando receberam a informação, viu o Disque Denúncia 181, de que haviam pessoas armadas na comunidade. E aí os militares foram até o local indicado, cercaram o ambiente e visualizaram os cidadãos que começaram a fuga. E aí começa aquele corre-corre, né, Nicomedes? Corre aqui, cerca aqui. Corre aqui, cerca ali. Até que um dos suspeitos atirou um objeto, caiu dentro de um PSF. Os militares depois verificaram que se tratava de uma submetralhadora, a gente popularmente no meio policial, né, chama de macaquinha. Então, esse armamento foi retirado e um suspeito, ele foi levado para a delegacia Nicomedes, por envolvimento nessa situação. Então, está aí um trabalho preventivo, aquela parceria da sociedade que quer uma Pedra Azul mais tranquila com a Polícia Militar. A equipe do Tenente Diógenes Lomba, mais uma vez, conseguiu retirar esse armamento e, consequentemente, vai propiciar a paz social na cidade de Pedra Azul, Nicomedes. Viva a Pedra Azul, né, paz a Pedra Azul.